Vai acontecer em até 72 horas. O que vai acontecer na sua vida em até 72 horas? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal amarelo. Para você que escolheu o cristal verde, em até 72 horas, você vai ter aí uma realização de um sonho. Simplesmente isso. Vem uma energia muito forte para você que quer um emprego ou está esperando a resposta de um concurso que você passou, ou alguma coisa na justiça. Claro que é para todas as áreas, pode ser para o amor também, mas essas áreas são as mais fortes. O que vai acontecer em até 72 horas? Para você que escolheu o cristal da cor amarela. Em até 72 horas, a espiritualidade vai te dar uma intuição, que vai valer muito a pena para você. Use com sabedoria essa intuição, siga essa intuição, seja esperto ou esperta. Está chegando uma transformação na sua vida, sua vida vai mudar muito para melhor. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Olha só.